Tudo bem? Felipe e Gabriel mais uma vez Estou aqui com a minha esposa, minha princesinha Oi gente Estamos aqui no atacadão No atacadão da nossa cidade A gente está em busca de um peixe Estamos caçando as tilapias Para a gente fazer um frito Para mostrar para vocês Eu queria mandar um abraço Mais uma vez para cada um de vocês do canal Meus amigos E agradecer pelo apoio de cada um de vocês E pedir também a cada um de vocês Meus amigos que não são inscritos do canal Que estiver vendo o vídeo da gente Que vocês possam estar se inscrevendo No canal da gente Deixando aquele joinha Para estar fortalecendo o canal da gente E é isso aí pessoal Eu vou caçar uns peixinhos E ver se a gente acha uma tilapia Para a gente estar fazendo o frito Para estar mostrando para vocês Tá bom minha gente É meus amigos A gente está caçando uns peixes aqui O rapaz acabou de informar para a gente Que está em falta hoje Mas é O meu patrão É só amanhã que vai chegar? Só amanhã Só amanhã né Tirar para os outros peixes Só amanhã né Ah não está certo Obrigado aí Pois é meus amigos Vocês viram aí O funcionário informando que Vai ter só amanhã né Porque aqui tem uns dias certos né De estar chegando as coisas aí Mas é Eu vou estar pesquisando aí Um lugar bom aí Que tem uns peixes bacanas né Para a gente Estar comprando aí Para estar fazendo né pessoal Até a gente conseguir ajeitar aí Uma próxima pescaria aí Para estar mostrando para vocês viu Mas é isso aí meus amigos Eu Quero agradecer mais uma vez aí Pelo apoio Pelo carinho de cada um de vocês Pessoal E Já que eu não consegui o peixe né Vamos ver se eu caço Um sorvete ali Para dar para Para minha esposa né E para minha princesinha né Não é meu amor? Uhum Deixa o like e compartilha É isso aí pessoal Para minha princesinha E a Gabriele né É isso aí meus amigos Esse é o Atacadão aqui Da nossa cidade ó Aí Sempre a gente vem aqui né Comprar alguma coisinha Olha pessoal Aqui tem muita Muita coisa boa aí ó Deixa eu mostrar para vocês aí Olha o mercado aqui da Da nossa região né Aí esse aí pessoal Esse é É o vídeo de hoje né A gente veio Tentar comprar um peixinho né Para a gente estar fazendo um frito aí Para mostrar para vocês Mas Hoje infelizmente a gente não conseguiu né Mas é É isso aí minha gente Quero mandar um abraço aí Mais uma vez Para cada um dos nossos inscritos aí do canal E Desde já eu peço que Deus abençoe A cada um de vocês meus amigos Esse é o nosso canal aí né Felipe Gabriel Aventuras E Para ficar melhor Só falta você Fui